Abertura 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 Vou fazer o contorno Não na rota No cantor No pedestre Lá do militar lá na visão Retorna Venhamos até na esquina Ali na mesa Com a trás de ti Na esquina da minha mesa Retorna para cá Chegando aqui Tá bom? Entrando e furiu Entrando e furiu Entrando e faz a volta lá por dentro Para passar no computador A frente está o trânsito A abertura da rádio Também está acompanhando Uma boa prova para você Obrigado Atenção atletas Obrigado.